Doar sangue é um ato de cidadania e um gesto de solidariedade. Estudos apontam que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Nos meses mais frios do ano, os estoques nos hemocentros e bancos de sangue diminuem drasticamente. Isso compromete os atendimentos de urgência e emergência, além de cirurgias nos hospitais, prejudicando pacientes que dependem de transfusões sanguíneas. Conheça os requisitos necessários para ser um doador. Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, dormindo pelo menos seis horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação, estar alimentado, evitando alimentos gordurosos e aguardando até duas horas para doar, e apresentar documento original com foto que permita o reconhecimento do paciente. Os hemocentros e unidades coletoras foram adaptados nesse período de pandemia, reforçando medidas de higiene, segurança e distanciamento dos doadores, para que, dessa forma, todos possam entrar com saúde, realizar a doação e sair com saúde, após ter realizado um ato de solidariedade. Para realizar a doação, é necessário utilizar máscara, além dos profissionais de saúde do local utilizarem todos os equipamentos de proteção individual. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor.